Antes de fechar, dois assuntos, Damião, a minha participação por aqui. Na terça-feira, está prevista uma reunião fundamental nessa visão do Cruzeiro, em relação a Mineirão, a outras arenas, e no caso tem a ver com Betim. O que que acontece? O Vitório Medioli, na semana passada, apresentou aquele projeto de uma arena na região metropolitana. Esse projeto já chegou nas mãos do CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. Então, na terça-feira, deve ter uma reunião de diretores da SAF e do Cruzeiro com o prefeito Vitório Medioli. O que que o Cruzeiro quer saber? Como que é essa obra, projeto, custo, o que que pode ser interessante, o que que pode ser importante aí, em um provável, em um possível acordo. Mas, obviamente, nada descartando Minas Arena, nada descartando Mineirão, são apenas conversas para entendimento, para o Cruzeiro também ter uma noção do assunto. E uma outra... E aí